Seu nome? Boa tarde, meu nome é Rana. Rana? Isso, Salvador, Bahia. Qual o negócio? É um salão de beleza. Minha cliente ideal é a Lana, tá? Casada, tem 34 anos, tem dois irmãos. Ela é mãe de Ana e de Gabriel, que tem média de 6 a 7 anos. Moradora do bairro da Pituba, proximidade do salão mesmo. É natural de Salvador, Bahia. Atua como médica, endocrinologista, atende consultório, com a média de ganho aproximadamente de 5 a 7 mil. Ok. Ela tá com um filho de 6 a 7 anos. Tem dois filhos, na verdade, né? 6 e 7 anos, sim. 6 e 7 anos. Tá bom. Ela, há pouco tempo... Quando que o filho dela ficou mais independente, assim? Ela tá ficando, né? 4, 5 anos. É, 4, 5 anos, a média. Ou seja, ela tá começando a entrar na fase de se redescobrir como mulher. Sim. Legal. Isso conta muito, porque se a tua comunicação é pra essa mulher que tá se redescobrindo, a tua comunicação pode ser justamente se redescubra. Você, que tá começando a olhar de novo pro mundo, depois de vários anos cuidando dos seus filhos, e você tá olhando pra você mesma, você tá olhando no espelho e fala, cara, eu não era essa mulher. Resgate a sua essência a partir da sua beleza. Resgate a sua beleza a partir dos nossos cuidados. E você vai trazer ela de volta pra lembrar a mulher que ela sempre foi, que, de repente, ela não se reconhece mais no espelho. Legal. Essa é uma coisa. Outra coisa é o seguinte. O teu salão tem espaço, Kids? Não, não tem. Tem espaço pra isso? Vai até entrar em reforma agora, na verdade, no período do Carnaval, né? Que consegue fechar estabelecimento lá em Salvador, geralmente encerra alguma atividade, suspende, e aí a gente vai reformar num tempo hábito de, tipo assim, uns sete dias. Vai restabelecer... Tipo reforma chinesa, assim. É, tipo isso. Vai ser muito rápido. Na verdade, não vai ter como reestruturar o espaço, né? Tá. Vai só reajustar, mas, de um lado, do que a gente queria e gostaria, não tem como. Aí vai ter que ir futuramente em outro espaço. Tá bom. Porque uma outra coisa que eu vejo nessa mulher é a culpa. A culpa de se cuidar e pensar o seguinte. Putz, eu tô aqui me cuidando e deixando meus filhos sozinhos. Eu devia estar lá. Mas eu tô aqui sendo fútil, né? Tô aqui cuidando de mim, do meu cabelo. E se você tem um espaço Kids, ela consegue levar os filhos com ela e ela consegue estar junto dos filhos ao mesmo tempo que ela se cuida. E você aplaca a culpa dela. Ok? O que você faz pra você atrair esse público? Na verdade, é o que eu tava falando. Eu entrei muito agora breve com o meu pai em sociedade, né? Sou enfermeira, tô querendo sair da área e resolvi atuar junto com ele nessa área que ele já atua há 20 anos. Nosso maior público é por indicação. Ele não trabalha com nenhum tipo de plataforma de divulgação em nada, né? Ele não tem muito conhecimento sobre isso. Não tinha ninguém que ajudasse ele nessa área. E aí eu que decidi agora entrar e ajudar, dar uma reformulação, uma cara nova. Mas a boa parte mesmo é indicação. Tá bom. Nosso cliente é indicação. 20 anos você deve ter uma lista de pelo menos uns 5 mil cadastros lá, né? Ou mais. Também não tinha. Também? Não tenho. Mas você não fez? Não fez, na verdade. Já passaram esses clientes lá, mas você não fez. Passou e não foi feito. Na verdade é indicação, tipo assim, muito familiar. Lá é de irmão para irmã, sobrinho, sempre essas indicações. Amigas e aí vai. Tá bom. Então você não tem cadastro dos clientes? A gente não tem cadastro de clientes. Tem os clientes que sempre vão lá, né? Tá. Chega na sexta-feira você vê as mesmas caras. No sábado, nas quintas, enfim. Então vamos lá. Você não tem o cadastro, mas você pode já ligar para o seu pai, tipo agora, daqui a pouco, fala, pai, pelo amor de Deus, começa a fazer cadastro. Pega um papel aí. Isso. Escreve nome, e-mail, WhatsApp da galera. Legal. Isso é importantíssimo. Ok. Vamos entender o que você tem daqui. Primeira coisa, você tem clientes recorrentes. O cliente da sexta-feira. Esse cara é importantíssimo. Para fazer o quê? Te trazer indicação de uma maneira mais planejada. Perguntar mesmo. Tem alguém que você gostaria que viesse aqui, ter esse cuidado e tal? Ah, não. Tem a fulano, beltrano, ciclano. Essa pessoa já está conectada a você. Você tem os clientes que foram lá pela primeira vez, primeira compra. Legal. Esse cara aqui, você tem que ter algumas ações específicas para ele também. Primeiro, over delivery. O que faz a gente lembrar de algo é o impacto emocional que isso tem. Por isso que você lembra de coisas que acontecem na sua infância e que você não lembra de nada que aconteceu antes nem depois, mas você lembra daquele episódio. Teve impacto emocional. Existem duas maneiras de você lembrar de alguma coisa. A primeira é repetição e a segunda é impacto emocional. É isso daí. O cliente recorrente, ele lembra de você porque ele está em repetição. Ele volta e volta e volta e lembra de você. O primeiro a compra não tem repetição, só foi uma vez. Então, o que tem que ter aqui? Impacto emocional. E o melhor impacto emocional que você pode dar aqui é over delivery. Então, o que você pode fazer para até você topar, perder um pouco de dinheiro, ter uma margem menor, mas já que o cara foi a primeira vez, você entrega alguma coisa que ele vai olhar e falar o seguinte, nossa, cara, nunca ninguém fez isso por mim? Pois é, aqui a gente faz. É a sua primeira vez aqui, então eu estou te dando esse presente, esse bônus, esse serviço a mais, etc. Mas não é assim, você vai ganhar uma lavagem. Não. Tem que ser alguma coisa que a pessoa olha e fala, você está brincando, né? Não, não estou brincando. Está aqui, olha. É sério isso? É sério. Inclusive, se você quiser tirar foto, colocar no Instagram, botar a hashtag do nosso salão, está tudo certo. Porque isso tem que ser instagramável também. Então, esse é o cliente de primeira compra. Bom, quem vai lá, converte, né? Ninguém vai lá para perguntar o preço e vai embora ou não. Sim, converte. Quem vai lá, converte. A conversão é grande. Então, você quase não tem o não cliente. Não. Geralmente, se não faz o serviço completo, sempre faz alguma coisa. Aí, a gente trabalha para que tenha a conversão dos outros serviços que lá aparecem. Tá bom. E aí, você faz o upsell. Outra coisa, você tem muita indicação. Sim, muita. Existe uma coisa que são os laços fracos, que é o seguinte. Por exemplo, alguém me vende alguma coisa. E aí, eu estou pensando se eu vou comprar ou não. Mas aí, eu achei legal. Aí, eu já falo, cara, tem um amigo meu que eu acho que precisa disso. Aí, eu indico um amigo. É mais fácil o amigo comprar do que eu. Porque o amigo confia mais na minha palavra do que eu confio na palavra da empresa. Isso é o laço fraco. Então, quando você tem um quase cliente ou um cliente de primeira compra, recorrente, óbvio, né? Mas quando você tem um quase cliente, que é a pessoa que está ali e está decidindo se vai comprar ou não, ou então o cara de primeira compra, pede indicação. Porque se esse cara indicar para o amigo, a chance do amigo ir é muito grande. Porque é o laço fraco que a gente chama. Laço fraco significa, eu tenho um laço forte com o meu cliente, talvez nem tão forte assim, mas o outro tem um laço fraco comigo, mas tem um laço forte com o amigo dele. Quando ele indica, esse laço é que faz a pessoa comprar de mim. Já que é a sua primeira compra, eu vou te dar de presente cinco lavagens X. Uma vai ser para você mesmo, só que outras quatro você vai distribuir para amigas suas, em seu nome. Você vai dar de presente para a sua amiga essa lavagem. Então, me fala o nome de quatro amigas que você considera muito especiais, porque a gente vai entrar em contato com elas, mandar um cartão, um cartão que foi você que enviou para elas, e elas vão vir aqui para fazer uma lavagem gratuitamente, indicadas por você. Essa é uma maneira muito poderosa de levantar indicações. Entenderam? Ok? Você dá um brinde que a pessoa ganha um e mais quatro para os amigos. Isso é muito poderoso. Qual o nome do seu salão? O nome do seu salão é Vitrine. 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 Dá para falar que no shopping você tem o nome mais forte? Sim. Sim? Sim. Acho que o dos mais antigos é o do meu pai. E antigo? Antigo que eu digo de loja lá mesmo, naquele estabelecimento. Tá, mas você tem uma percepção, lembra da percepção? Não existe realidade da sua percepção? A percepção do antigo é antigo velho ou é antigo tradicional? É, eu acho que é antigo tradicional mais. É tradicional. Não, é melhor do que velho, tá? É tradicional. Porque o antigo velho é antigo caquético, viu? Não, velho não. Tradicional. Isso. Legal. E outros salões com outra, assim, foi como eu disse, que a mudança hoje é para mais dar uma atualizada na repagina do salão. O que a tua cliente ideal é a Ana de 34 anos? Se ele é mais tradicional, sabe que o cliente ideal já é um pouco mais velho? É isso. Porque a Ana é a faixa etária que eu pego hoje. Mas ele tem clientes, mas ele, na verdade, os clientes dele... Ana é filha de Maria, sabe? Tá bom. Ana é filha de Maria. Que vai lá desde os 20 anos de idade. Desde os 40, vai. Desde os 40. É tipo isso. Ana foi na barriga de Maria, e aí vai, né? Tá bom. Entendi. É familiar mesmo, né? É familiar mesmo. Eu estava até comentando com o pessoal que estava conversando, que é o ponto de elas ficarem bem idosos os clientes, e meu pai não conseguir ir mais lá, e meu pai ir em casa, cortar cabelo. Ficar em hospital, internado, ele ir, cortar... Porque é muito fidelizado a ele, principalmente mulheres idosas também, entendeu? Tá bom. Mas esse público novo... O público novo, é. O público novo é o perfil de Alana, que eu falei. Tá bom. E por que que a Ana, é nesse nível que você tem que entrar, tá? Por que que a Ana, o que que a Ana tem, o que que ela valoriza, que ela prefere ir num salão mais tradicional de 20 anos, e não num outro que está aberto a três? Por que que ela vai lá? Por causa do profissional, no caso. E se o profissional foi embora? É o meu pai, né? Não, não. Ok, mas não é só o seu pai, né? Tem outros. Tem os outros. Então, se o profissional... Toma cuidado pra você não ser um aluguel, um co-working de profissionais de cabeleireiro. E sim um salão, que tem marca forte. Porque se você vira um co-working, quer dizer, o cara vai lá pra cortar o cabelo e ganha uma parte, você tá num risco muito grande. Você sai do negócio de salão pra ir pro negócio de aluguel de cadeira. E aluguel de cadeira não dá dinheiro. E quebra quando o profissional vai embora. Você tem que trabalhar a marca. E a marca você trabalha no online. Porque a mulher que vai a primeira vez, ela não conhece o profissional, mas ela vai porque é o vitrine. Quais são as dores da Ana? Quais são as necessidades que ela tem? Com relação à beleza, com relação à autoestima, com relação à estética. É isso. Na verdade, ela quer estar sempre de cara nova, né? Mudando, rejovelecendo mais, dando uma repaginada. É assim que geralmente quando eu tenho... O que eu comecei pra lá, que eu percebo nas clientes, é isso. Elas querem novidade. 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 Querem mudança, querem se sentir mais bonita, querem se sentir mais seguras. Ela quer se sentir mais segura. Por que ela quer se sentir mais segura? Pensa o seguinte, quando alguém compra algum produto ou serviço, ela não está comprando um produto ou serviço, ela está comprando um estado emocional. Sempre. Pessoas compram estados emocionais. O que a Ana vai procurar no vitrine não é um corte de cabelo. Não é a estética. O que ela vai procurar lá é segurança, é autoestima, é amor próprio, é ficar mais atraente pro marido, que naquela questão de cuidar de filho, cuidar de filho, cuidar de filho, o casamento já está um pouco desgastado, com a rotina, ela não se reconhece mais no espelho, ela olha pras fotos de 10 anos atrás e fala, cara, essa aqui que eu estou vendo no espelho não sou eu. Como é que eu resgato isso daqui? É isso que ela vai buscar lá no vitrine. Então é isso que você tem que vender pra ela. É a garrafa, eu não vendi uma garrafa, eu vendi decisão, comunidade, pertencimento, conexão, foi isso que foi vendido. Então qual é a percepção que você vai passar para a Ana em toda a tua comunicação? Se for autoestima, cara, é autoestima o tempo todo. Se for segurança, é segurança o tempo todo. E como é que você passa isso? Mulheres seguras. E você pode ser uma porta-voz da segurança feminina. Imagina você colocar ícones, rede social, Instagram, por exemplo, rede social. Você colocar ícones femininos que transmitem segurança. Cara, a Oprah, a Luísa Tlajano, a Luísa Tlajano, cara, e por aí vai. Então é esse tipo de comunicação. E obviamente falando também de corte, mas não só aquele Instagram, que é só corte de cabelo. O que a pessoa quer ver é o estado emocional, não o produto. Ela quer ver, por exemplo, mulheres seguras, foto, frase. Ela quer ver é uma entrevista com uma cliente que mudou de carreira por causa que ela se sentiu muito mais segura com o novo corte dela. Ela quer ver uma mulher que se redescobriu depois da maternidade, já com os filhos já um pouco mais crescidos. E ela vai no salão não só para se redescobrir no espelho, mas para se conectar com outras mulheres que também estão se redescobrindo. É isso que ela quer ver. Não é foto de cabelo, foto de cabelo. Quem quer ver foto de cabelo é cabeleireiro. Não é a mulher, não é a cliente. Porque isso é vender produto. Vender produto é vender preço. Vender estado emocional é vender valor. Você tem que vender valor. Não produto. Ou não preço. E valor está na emoção. E emoção está naquilo que a pessoa experimenta depois de comprar o produto. Não antes, depois. Que você dá uma amostra grátis para ela. Faculdade, por exemplo. O que a faculdade vende? O futuro. Veja onde nossos alunos estão depois de formados. Cargo de C-Level, Executivo, Empreendedor. É aquilo que ela está comprando. É o depois da faculdade. Não é a faculdade. Você tem que vender o estado emocional. Não o cabelo. Entendeu? É aí que você vai trabalhar nas redes sociais. Maravilha? Palmas! Palmas!